Olá, pessoal! Além de vir desejar um bom Natal e um bom Ano Novo para vocês e para os nossos pequenos, eu vim também falar sobre alguns cuidados que nós podemos ter agora nessas festas de final de ano. Porque as crianças autistas, as crianças com alterações sensoriais, as crianças com dificuldade de atenção, elas podem sofrer mais nesse período. O que a gente pode fazer para ajudar? Festa de final de ano envolve uma mudança importante na rotina das crianças. Então, elas vão se deparar com mais pessoas dentro da casa delas ou ir para lugares diferentes que tenha muito mais pessoas reunidas do que ela está acostumada. Comidas, cheiros, texturas e sabores diferentes do que ela está acostumada na mesa. Barulhos, fogos de artifício, pessoas conversando, aquela quantidade de pessoas muito grande, com aquela frequência, com aquele volume de conversas. Perda da rotina dela, então geralmente no horário de comer é bem mais tarde, o horário de dormir também muda, fica diferente. Os pais que vão dar atenção para outras pessoas e não vão fazer o que normalmente fazem todos os dias com ele nos ambientes que ele está acostumado. Então, são várias coisas que certamente, não tem como, perturbam todas as crianças. Por mais que eles gostem dos familiares, por mais que eles gostem de ganhar presente do Papai Noel. E isso certamente altera a percepção. E para as crianças que têm alterações sensoriais, isso pode ser bastante disruptivo. Então, o que a gente faz? A gente pensa em adaptações. O que a gente pode fazer para ajudar nossos pequenos? Primeiro ponto, sempre tente antecipar para eles o que vai acontecer. Mostra a foto das pessoas que vão. Mostra uma imagem de muitas pessoas reunidas. Mostra a imagem do lugar onde ele vai chegar. Previsibilidade é super importante. Explica, mostra a foto do ano anterior. Faça o máximo possível de materiais concretos e visuais relacionados ao que ele vai se deparar. E isso ajuda a criança. Ela vai provavelmente dizer, não quero ir. Mas você diga, nós precisamos ir. E isso vai acontecer. Isso quem decide é o papai e a mamãe. Nós vamos, mas nós vamos estar juntos. Uma outra dica é montar um cantinho sensorial para a criança poder escapar e se regular quando ela precisar. Então, ter um quarto com brinquedos, com almofadas, com coisas que ela gosta de ficar perto, junto, ou apertar quando ela está um pouquinho desregulada, quando ela está com angústia, quando ela está tensa, para ela poder ir e ficar. E você já tentar também prevenir algumas crises de desregulação e acompanhar a criança em vários momentos ali para ficar... para recarregar ali as energias, as baterias. Uma outra coisa importante é todo mundo saber que aquela criança vai fazer mais estereotipias, porque ela vai se desregular, que ela pode emitir gritos e que está tudo bem. E todo mundo precisa saber que isso faz parte da infância, faz parte dos quadros de TEA e outros quadros aí de distúrbios do neurodesenvolvimento, de transtornos que algumas crianças podem ter. E isso ser encarado aí com normalidade, os pais não ficarem tensos. Já chega falando, já chega falando, ó pessoal, meu filho, quando tem muita mudança de rotina assim, quando tem muitas coisas diferentes, quando tem muitas coisas que alteram o sensorial dele, ele grita, ele pode fazer tais movimentos e está tudo bem, tá? Eu não vou ficar tenso aqui com ninguém, senão os pais ficam preocupados. Já joga real e todo mundo ali encara como uma neurodiversidade. As pessoas são diversas, neurodiversas e está tudo bem. Faz parte do nosso ambiente social e a gente não precisa nem aceitar, não tem nenhuma questão de ter que aceitar. É assim e pronto, está tudo bem. Uma outra coisa importante é levar coisas que podem adaptar o ambiente para a criança se proteger. Por exemplo, fones de ouvido, se tiver muito barulho, óculos escuros, se tiver muita luz. Você ter recursos que ajudem nesse controle sensorial da criança, se ela tem hipersensibilidade. Uma outra coisa é levar uma comida, uma marmitinha com as coisas que a criança está acostumada a comer. Por quê? As crianças têm restrição alimentar e é muito ruim. Além de todas essas dificuldades, mudanças na rotina, todas essas questões. Se a criança ainda tem fome e é outro tempero, é outro sabor. Se ela gostar, se ela topar experimentar e comer, está ótimo. Mas leva o que ela mais gosta, o garantido. Não esquece de levar o que ela tem familiaridade já em comer todos os dias, porque isso vai poder te ajudar muito. Se esse vídeo foi importante, dá um joinha e se inscreve no canal. E coloca aqui embaixo nos comentários outras coisas que vocês já fizeram que podem ajudar também o pequeno de outras pessoas. Um beijo, tchau, tchau, boas festas, bom Natal e bom Ano Novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.